Oi gente, é tudo bem com vocês? No vídeo de hoje o PKXD mandou um spoiler, olha que da hora gente! Vai ter pássaros no PKXD! Vamos contar quantos pássaros tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6! Você vai ter 6 novos pássaros no PKXD! Que da hora gente! Então bora pro vídeo! Bom gente, olha que da hora essa imagem, o cientista tá segurando um pet, o passarinho né? Olha que da hora, nossa! Esse 3D do PKXD tá muito da hora né gente? Deveria ter no jogo né? Esse 3D, mas eu acho que só não tem por causa que senão o jogo vai ficar muito pesado e o celular não vai aguentar. Bom gente, bora ler o e-mail! Você quer um pet voador? Nossa, a gente tá perguntando aqui se a gente quer um pet voador. Óbvio que a gente quer um pet voador né gente? Meu Deus do céu, vai ser muito da hora! Então, você quer um pet voador? Que é o começo do e-mail, então bora lá né gente? Um dos pets lovers mais amados do nosso universo, o cientista está no meio de uma pesquisa sobre outros que, assim como ele, amam esses pequenos melhores amigos. Estudando o padrão de comportamento de pet lovers em seu laboratório, o cientista descobriu que uma das maiores dores... É, cientista descobriu que uma das maiores dores dessas pessoas, uma das maiores dessas pessoas é o tempo de espera para abrir o pet pod. É gente, a gente tem que esperar um dia, um dia para abrir os pet pods, né? Ou demora abrir os pet pods, por isso ele criou uma tecnologia para abrir os nossos pet pods mais rápido! Ai, vai ter como a gente abrir os pet pods mais rápido, uhuuu! Que da hora! Pera, será que é só a gente assistir a anúncio e pum! A gente já consegue? Ou a gente vai ter que esperar? Ou eles abaixaram a hora? Que a gente tem para esperar os negócios? Bom, não sei, bora ler mais... Não, pera aí, ele quer uma tecnologia... Tá. E paz, mens... O que é paz, mens? Não sei. Pasmem, essa aceleração vai permitir que os pets fiquem mais barato! Nossa, então o pet pod vai ficar mais barato? Que da hora, mano! Bom, gente, pede o pod mega. Um amiguinho papou você dentro do pet pod. Uhuuu! Agora a gente vai precisar esperar só 12 horas para abrir. Que da hora! Bom, as porcentagens aqui para a gente conseguir os pets é comum 10, em comum 25, raro 35, épico 20 e lendário 10. E olha o preço do pet pod. E olha o preço do pet pod, antes que agora ainda, né? É... É 6 mil moedas e agora vai ficar 15... Não, 5 mil moedas. Que da hora, mano. Bora ver mais coisa aqui. O cientista não pode deixar de notar que faltava um espaço próprio para nosso pet pod no app de pets. É, foi aí que ele decidiu que é um inventário para guardar nossos pets, pet pods. Nossos pet pods? Mas tem como a gente conseguir só um? Como a gente vai... Espera, a gente vai guardar um legal os pet pods, mas o pet pod fica ali? Eu não estou entendendo nada. Guardarmos nosso pet pod, poderemos armazenar vários. Meu Deus, tem como a gente pegar vários pet pod, vários e escolher qual queremos abrir. Que da hora! É, cara, o quê? Que ele já deixou tudo pontinho para usamos a abissumos dos nossos novos ambiocis de pets. Olha que da hora, gente! Tem como a gente pegar 50 pet pods! Mentira! 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 Uma coisa dessa! Verdade! Nossa! Caramba! Nossa Senhora! E olha! Para abrir agora é 20... 9 gemas! E para acelerar, tem que assistir só 3 anúncios! Que da hora essa novidade, hein, gente! Eu vou comprar 3 de uma vez, hein, gente! Eu vou comprar 3 de uma vez quando chegar a atualização. Bom, eu não posso pometer nada, né? Mas bora lá! Outras novidades é a pogueção da Pet Dex. O cientista percebeu que muitas pessoas que ainda não descobriram as maravilhas de um pet lover poderiam ficar mais animadas com um estímulo. Agora, os pet lovers do universo ganharão pontos! A cada novo pet é evolução! Que da hora! Corra! Para abrir seus pet pods e evoluir seus novos amiguinhos! Pois esses pontos perderão surpresas no futuro! Então, não deixe de acumular! Ah! Olha que da hora, gente! Vai mudar, então, a Pet Dex! Olha... Olha que da... A Pet Dex também vai ficar no inventário de pet, né? Bom, gente, olha que da hora! Se a gente acumular pets ou ficar evoluindo eles, a gente pode ganhar pontos! Que esses pontos parecem que vão ser úteis no futuro! O que será que a gente vai ganhar com esses pontos? Será que a gente vai ganhar um baú cheio de gema? Ah, seria da hora! Bom, olha que da... Olha, essa pessoa aí que tá... Que... É, essa pessoa aí tem só 60 pontos, que é ponto! Bom, bora pra próxima imagem! Mais uma queixa identificada pelo cientista! Os pets repetidos, quem nunca abriu três pets... Três pets pods e chegou o mesmo pet! Bom! É, em um dia só, eu nunca abri três pets pods! Até porque eu tenho que... A gente tem que esperar 23 horas! E se a gente abaixar o negócio, a gente ainda vai ter que esperar mais algumas horas! Então, como que a gente vai abrir três pets pods de uma vez, né? É, tá bom! Pois é mais, em graças, os cientistas vão poder abrir pets pods sem medo da repetição! Pois vai ficar bem mais difícil adquirir o mesmo pet! Então, quando chegar essa atualização, eu vou poder ter a capivara e o leão! Que da hora! Porque esses pets eu não tenho a capivara e o tigre! Eu falei leão, mas... E o tigre, mano! Que da hora! Nossa! Que novidade da hora, mano! Mano, gostei, hein? Mano, veja a hora de abrir meus pets pods na próxima atualização pra conseguir todos de uma vez só! Mas fique de olho, pets repetidos serão muito valiosos no futuro! Será que você adivinha o motivo? Nossa, gente! Eu tenho um monte de pet repetido! Então, quando eu ganhar um pet repetido, gente, não escoa ele! Fique com o pet aí, mesmo que ele for repetido! Porque ele vai ser bem valioso, hein, gente? É bom? Adivinha o motivo? Bom, não sei! Outra novidade é que o cientista decidiu acabar com o pet pod X! Então não vai ter como mais conseguir os pets especial! Já era agora! Bom, dando a todos os jogadores a mesma chance de conseguir um pet lendário! Que da hora! Nossa! Olha que da hora, gente! O pet pod super vai ser 3 mil moedas, o pet pod normal 20... Ah, já tava assim, né? Bom, olha que da hora! Bora pra próxima imagem aqui! E vocês viram, gente? Em nenhum momento eu estou falando da nova poeta do pet shop! Vocês perceberam? E agora, para fechar com uma chave de ouro, uma super esperada supeza! Sim! O cientista conseguiu produzir os primeiros pets voadores do universo PKXD! Mas lembre-se, você vai precisar evoluir seu amiguinho até o nível 3 para ele voar! Abaça os equipes PKXD! Nossa, que da hora, gente! Eles não falaram da poeta! Será que em breve eles vão falar dessa poeta do pet shop que vai abrir? Não sei! Bom, gente! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Não se esqueça de sair desse vídeo sem desdeixar seu like! Se inscrever no canal! Ativar sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo! E até o próximo vídeo! Tchau, gente! Tchau! Fui! Tchau, gente!